Uma canção no meu repertório, fazendo aqui em casa, tudo livre, pra vocês sua presença. Andando pelas ruas, vejo homens e mulheres a procurar desatisfazer o erro. Se perdendo no orgulho, na vaidade do dinheiro, se esquecendo do eterno amor de Deus. Andando pelas ruas Vejo a infelicidade estampada No olhar de muitos que estão Apegados a tudo Mais distantes do amor De quem é Deus Da sua salvação Este mundo não me engana mais Pois o que vem dele não satisfaz Plenamente o meu coração Eu escolhi amar e obedecer Sei que em Deus encontro o viver Me ensina a ser Bem mais que ter Tudo o que eu preciso Está na tua presença Tudo o que eu mais quero É viver Na tua presença Este mundo não me engana mais Pois o que vem dele não satisfaz Plenamente o meu coração Eu escolhi amar e obedecer Sei que em Deus encontro o viver Me ensina a ser E o rap E o que eu preciso Ninguém pode me dar O que eu preciso Dinheiro não pode comprar O que eu preciso Não é de uma roupa chique De carro Do ano De camarada De camarada O que eu preciso Vem de Deus Prefere 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 o ostentar O que o bem viver Ao lado daquele Que sempre quer o nosso bem Preferimos este mundo Tudo o que ele tem Consumistas preocupados Somente em acumular Tesouros nessa terra Que um dia passará A minha oração É para que Deus multiplique Em nós o seu amor Faça de nós humildes E assim nós saberemos Que em Deus nós somos mais Deixando de lado Tudo o que este mundo traz Da tua presença cheia E o sentido do viver Deus eu preciso de ti Na tua presença cheia E o sentido do viver Deus eu preciso de ti Tudo o que eu preciso Está Tudo o que eu preciso Está em ti Senhor Tudo o que eu preciso Está no seu amor É viver Quero estar em ti Jesus Na sua presença Deus Te amo Senhor Te quero Senhor Rei meu Quero estar e habitar Quero estar e habitar Na tua presença Deus Te amo Senhor Preciso de ti Preciso do teu amor Sem ti eu não sou nada Vem transformar o meu viver Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada